Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O bairro, ele é mulher, ele tem maluco, o bairro, ele tem maluco, o bairro, ele tem maluco, o bairro, ele tem maluco, ele tem maluco, ele tem maluco, o bairro, Música 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 Ficou! Eu até tento brincar, mas... Ai! Eu até tento, mas... Opa! 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 Os caras quebram o pegar... Tinha até pilatinho... Tinha pilatinho assim... Opa! 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 Eu não tô no Rio Não tô no Rio Os caras pegam o meu forte Os caras pegam o meu forte Vai pegar... Vai pegar... Os caras pegam o meu forte E aí, o quê? Vamos aí, tá, filho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Audio Jungle